A gente não teria tantos problemas de segurança se não tivesse tantos problemas de desenvolvimento de software. Então ele vai discutir um pouco a indústria de software hoje, os problemas, as vulnerabilidades e compartilhar com vocês aí o que ele tem estudado nos últimos anos. Rafael? Obrigado, Cristine. Bom dia, pessoal. Então, para pegar o gancho do que a Cristine falou, eu trabalhei um tempo no CERT-BR trabalhando com, na verdade faz vários anos que eu trabalho com segurança de redes. E na época que eu trabalhei no CERT-BR, a gente só lidava com os problemas, ou o pessoal do CERT-BR lida com os problemas depois que eles acontecem. Mais ou menos é que nem médico que está lá no pronto-socorro e que só recebe o pessoal acidentado. Nessa época eu já percebi que tudo bem, é um papel importantíssimo. Se não fossem os médicos, a gente... Nossa sociedade seria muito pior, mas do ponto de vista de saúde é muito melhor a gente evitar prevenir as doenças do que ter que lidar com elas depois. Trazendo para o nosso contexto de software, ou nosso contexto de computação, Então, o que é prevenir? Prevenir é evitar que os problemas de segurança apareçam, em vez de ter que lidar com eles mais tarde. Então, num mundo ideal, assim como a gente não precisaria de médicos, porque ninguém ia ficar doente, a gente não precisaria de... ou precisaria de muito menos analistas de segurança em redes, porque a gente teria menos problemas para lidar. Então, o título dessa palestra está um pouco desatualizado, segundo as estatísticas não oficiais. Sugere que todos nós humanos, habitantes da Terra, somos cobaias de alguma espécie de indústria que é a indústria de software. Então, de onde é que vem essa premissa? Essa premissa, ou essa ideia não é minha, é uma certa provocação que foi colocada por um analista de segurança, um profissional de segurança americano, David Rice, que escreveu um livro em 2007, onde ele discutiu o estado da indústria de software, por que tinha tanta insegurança e o que podia ser feito para lidar com esse problema. Nesse livro, entre outras coisas, ele cita vários exemplos, como uma vulnerabilidade em 2003 causou um dos maiores blackouts na história dos Estados Unidos, deixou a costa nordeste dos Estados Unidos às escuras durante algumas horas. Na investigação do acidente, se descobriu que o problema foi uma vulnerabilidade que acabou desligando o quarto do sistema elétrico. Em 2005, quase 24 mil veículos da Toyota tiveram um recall por problemas de software que basicamente desligavam, podiam desligar o motor do carro em uma velocidade de autoestrada, ou seja, o carro passava de cento e poucos quilômetros por hora e por um bug de software o motor era desligado. E pelas contas dele, em 2006, o livro de 2007, em 2006, 7 mil vulnerabilidades tinham sido descobertas que podiam ter sido usadas para invadir a privacidade das pessoas. Bom, será que melhorou ou será que piorou? Para não dizer que isso é apenas coisa histórica, alguns dados, algumas ocorrências mais recentes que tiveram alguma repercussão. Em 2009, 2010, teve uma botnet chamada Mariposa que foi desmantelada. Na verdade, era uma rede ou um conjunto de máquinas que podiam ser controladas à distância para, por exemplo, efetuar ataques de negação de serviço como aqueles que pegaram os bancos brasileiros na semana passada. A estimativa é que a Mariposa tinha entre 8 e 12 milhões de máquinas que podiam ser controladas à distância ou para negação de serviço, ou para envio de spam, ou para tentar roubar os dados privados dos usuários que estavam fazendo parte de maneira não intencional dessa botnet. Em 2010, 2011, alguns pesquisadores, dois ou três, mostraram experimentos em que eles conseguiram interferir remotamente em dispositivos médicos embarcados. Então, marca passo, o pessoal que é cardíaco precisa de um dispositivo para controlar a taxa de batimentos cardíacos. Imagina se manipular o marca passo de alguém à distância, né? É, 90 batimentos, quem sabe 180. Será que chega a 300? Não sei, né? Vamos ver o que acontece. O pessoal que é diabético também tem problema com bomba de insulina, quanta insulina vai injetar. O que será que acontece se eu injetar 10 vezes a medida que está prevista, né? Sei lá, imagina você está no avião, o cara abre o laptop, hum, será que tem algum diabético aqui na volta, né? Vamos ver se o cara desmaia, né? O cara vai lá e faz um ataquezinho desse tipo usando uma rede Bluetooth. Medidores de glicose também, enfim. dispositivos que as pessoas dependem para viver. Teve outro caso de recall, nesse caso da Lexus, né? Que o software que fazia o controle de estabilidade do carro permitia ou dava margem a capotagens, né? Por causa de um bug. Teve um outro caso que não chegou a ser bem divulgado, mas um amigo me contou de um carro brasileiro que quando você estava usando o ar-condicionado, estava com o ar-condicionado ligado, o freio do carro ficava duro, você não conseguia parar o carro. Aí ele disse, hum, problema, vou na concessionária. Aí os caras foram na concessionária, atualizaram um pedaço de software do carro e tudo voltou a funcionar, né? E isso aí não ficou muito bem noticiado. Como eu não tenho provas, eu não vou dizer quem foi. Em 2011, de setembro, teve uma vulnerabilidade trivial numa aplicação web usada por um provedor de registro na Inglaterra que por uma coisa besta tirou mais de 200 sites do ar. Simplesmente por redireção de DNS não foi nada com o site em si, as pessoas não conseguiam chegar no site de destino. Enfim, os exemplos abundam. Não são poucos que tem por aí. Então, qual é o argumento do David Rice? Que os consumidores de software são cobaias de uma indústria que não tem, não padece de nenhuma responsabilização moral ou legal por qualquer dano ou prejuízo que advenha de defeitos ou fraquezas de construção do seu software. E essas fraquezas, então, permitam que o nosso software seja controlado. Esse cara, ano passado, ele foi contratado pela Apple para ser o diretor global de segurança. Como muitas coisas que acontecem na Apple, ele entrou na Apple e desapareceu. Tentei buscar informações mais recentes. O que ele está fazendo? Onde é que ele anda? Ele desapareceu. E se tratando, a Apple se desapareceu porque está lá dentro trabalhando. Enfim. Então, a ideia nessa palestra é examinar um pouco esses argumentos e ver até que ponto isso é verdade ou não. Bom, já em 2002, uns caras escreveram, talvez, um dos livros pioneiros a trabalhar mais incisivamente o problema de segurança de software, que dizia o seguinte, a gente não ia precisar gastar tanto com segurança de redes se a nossa segurança de software não fosse tão ruim. Então, boa parte dos problemas que a gente tem com segurança de redes são, na verdade, reflexos de problemas de software. Não é porque a rede foi mal arquitetada, não é porque falta um dispositivo, às vezes é, mas muitas vezes é um problema de software que a gente não tinha como antecipar. Então, ele dá exemplos de vulnerabilidade, sejam pacotes mal formados que derrubam os servidores, sejam buffer overflows, sejam falhas de criptografia como algumas que tiveram no OpenSSL nos últimos anos. Tudo isso é problema de software, não é problema de rede. Então, quando a gente atua em segurança de redes para tratar desse tipo de problema, a gente está fazendo, está aplicando um paliativo, a gente não está atacando a raiz do problema. Bom, o SERS americano, isso é vinculado ao Centro de Tratamento de Existentes do governo americano, ele publica alguns alertas de segurança para vulnerabilidades consideradas críticas e de grande alcance, que tem um impacto significativo. Então, não é uma lista completa de vulnerabilidades, mas são aquilo que eles consideram bastante relevante. Uma pesquisa que eu fiz anteontem mostrava as vulnerabilidades mais recentes. Então, Microsoft, Adobe, Microsoft, Apple, Adobe de novo, vejam isso aí que são múltiplas vulnerabilidades em softwares que são largamente utilizados como o Windows, como o Adobe Reader, como o Office, como o Internet Explorer, isso, em muitos casos, são vulnerabilidades que permitem que alguém execute um código qualquer na sua máquina ou cause um problema de negação de serviço na sua máquina. A lista aqui é limitada, tinha alguns outros fabricantes numa lista mais antiga, mas, por exemplo, tinha um da Oracle de meados do ano passado onde eles identificavam 78 vulnerabilidades em 18 produtos diferentes. Mas é um problema de grande abrangência. Bom, tem outro estudo de um grupo de segurança da IBM que lista as descobertas de vulnerabilidade ano a ano. Desde 1996, dá para ver claramente que tem uma tendência crescente. Começou com algumas dezenas ou centenas em 1996. Em 2010, foram mais de 8 mil. O relatório de 2011 não saiu. Se seguir a tendência dos últimos anos, 2011 deve ter sido um ano um pouquinho melhor, porque, aparentemente, nos anos ímpares a coisa cai um pouco. Mas, não tenho os dados para saber. Uma outra empresa de segurança é que a Secúnia publicou um relatório em 2010 que tenta mapear a distribuição dessas vulnerabilidades em termos de que componentes de software são afetadas por ela. Então, dá para ver aqui que essa barrinha cinza claro são os bugs referentes ao sistema operacional. A intermediária aqui são outros produtos da Microsoft, como Office, como Internet Explorer. E as barras vermelhas que dominam amplamente são outras aplicações fornecidas por terceiros. Ou seja, não é nada que vem do sistema operacional, não é nada que é da própria Microsoft, são coisas que a gente instala na nossa máquina por vontade. A gente tem visto nos últimos anos um crescimento bastante grande no uso da web, na migração dos sistemas para web. Quem é mais antigo lembra da época em que a gente tinha muitos clientes stand-alone instalados das máquinas que se comunicavam via rede. Hoje em dia a gente tem muitas aplicações baseadas na web. Muito boa parte de vocês hoje deve só usar webmail, por exemplo, mas os mais antigos vão lembrar dos clientes de e-mail que a gente tinha que instalar, como Eldora, como Thunderbird, como Outlook, e ainda tem gente que usa bastante isso. Bom, nessa pesquisa da IBM X-Force foram 49% das vulnerabilidades de 2010, que tinham sido aproximadamente 8.500, foram relativas a aplicações web confundidas todas as formas de vulnerabilidade web. As outras, 51%. Aqui tem um acumulado de vulnerabilidades na web desde 1998. Óbvio que parece que é um crescimento exponencial, mas está mais para um crescimento linear isso aqui. é o acumulado. A gente já tem hoje, então, quase 25 mil, tinha em 2010, no final de 2010, quase 25 mil vulnerabilidades de web descobertas. Estatísticas brasileiras do nosso CERT-BR, que publicou recentemente seu último relatório anual, então os gráficos já estão devidamente atualizados, mostra também um crescimento. Começou com algumas poucas centenas em 2006, eu não peguei os dados mais antigos, porque eles nem apareciam no gráfico, mas de 2006 até 2011, a gente vê de poucas centenas para quase 16 mil ataques registrados envolvendo redes brasileiras, seja como origem, seja como destino. É interessante que de 2010 para 2011 a coisa quase dobrou, de um pouco mais de 8 mil a gente passou a ter quase 16 mil. enfim. Bom, então tá, já metemos bastante o pau na indústria, vamos ver outros lados. Por exemplo, eu sou professor universitário e também em 2008, a responsável pela segurança da Oracle publicou então uma carta, num blog que ela tinha, uma carta que ela enviou para as 10 universidades que mais fornecem mão de obra para a Oracle. As grandes universidades americanas, Berkeley, MIT, Carnegie Mellon, enfim, só universidades grandes, mandou uma carta para os chefes do departamento de computação dessas universidades, manifestando a insatisfação da Oracle com a formação que os seus novos empregados, seus candidatos a emprego tinham com relação à segurança. Ela reclama que o pessoal não tinha treinamento em codificação segura, que a Oracle teve que implantar o seu próprio programa de treinamento e que ela pretendia, então, no futuro, dar preferência a quem tivesse formação em segurança soubesse alguma coisa de segurança de software. Bom, vocês imaginam, a Oracle é uma das maiores empresas de software do mundo e ela mandou uma carta, então, para os chefes de departamento de computação de grandes universidades. Qual que vocês imaginam que foi a resposta que ela obteve a esse apelo? Exatamente essa. Nenhuma. Quer dizer, na verdade, não, teve um cara que respondeu, ele queria dinheiro, mas não era para implantar um programa de ensino, era para implantar um programa de pesquisa. Então, a academia também tem sua parte nessa história. Se a gente olhar para o cenário de software atual, a gente, obviamente, percebe que é um software muito complexo. Então, os problemas de segurança advêm de vulnerabilidades no código. A estimativa é que a cada mil linhas de código a gente tenha entre 5 e 50 vulnerabilidades. Ou bugs, mais especificamente bugs do que vulnerabilidades. Se pegar as contas do XP e do Vista, tentei achar dados do Windows 7 e não consegui, eles tinham, o XP tinha cerca de 40 milhões de linhas de código, o Vista tinha mais de 50 milhões de linhas de código. Se quiser, vamos usar a estimativa conservadora de 5 bugs a cada mil linhas de código, com 40 milhões de linhas, a gente teria algo como 8 mil bugs no código. Além disso, esse software é extensível, ou seja, peguem o software que tem na máquina de vocês, os notebooks que vocês estão usando agora, vocês vão ver que vocês têm sistema operacional, tem o software que vocês usam para fazer as tarefas de vocês, mais os patches que são instalados, que não necessariamente resolvem, mais DLLs instaladas por programas que vocês precisam instalar, mais drivers...